É a sexta mais estranha da minha vida Já passou das oito e eu nem toquei em bebida Eu mudei de celular pro passado não me achar Da balada tirei meu nome da lista Eu achei sem procurar, viciei só de provar No coração pendurei uma plaquinha Que dizia quem pegou, 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 não pega mais Quem beijou, 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 não veja mais Tem o amor de balada virando o amor da minha vida Quem diria quem pegou, 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 não pega mais Quem beijou, 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 não veja mais Tem o amor de balada virando o amor da minha vida